Ladras de roupas foram pegas em flagrante pela dona de uma loja em Divinópolis. Uma das mulheres, na maior cara de pau, pegava as mercadorias nas prateleiras no balcão e enfiava numa sacola onde já havia outros produtos furtados de outros comerciantes. Olha a dura que ela tomou, tudo gravado pelo circuito interno. Duas mulheres entram nesta loja de roupas e acessórios no centro de Divinópolis e pedem para ver shorts e saias. Uma delas vai para a arara, furta diversas blusas e coloca rapidamente na sacola. Enquanto isso, a outra separa algumas peças e pede à dona da loja para pegar mais na prateleira. Quando a vítima se distrai, a ladra coloca mercadorias na sacola. Depois, finge que está analisando algumas opções. A comerciante percebe que estão faltando algumas saias e pede para a funcionária ficar atenta. Ela verifica as imagens da câmera de segurança. Quando percebe o que aconteceu, aborda a falsa cliente e exige que devolva os produtos furtados. A mulher entrega apenas o short, mas depois repassa o restante. Quando a comerciante diz que vai chamar a polícia, a ladra sai correndo. A outra mulher fica por um tempo e depois sai andando. A vontade é de avançar nelas, porque a gente está aqui atendendo para atender elas e é um absurdo disso que acontece. Por causa de um outro furto registrado aqui na loja em novembro do ano passado, a comerciante decidiu instalar quatro câmeras de segurança e ainda colocou este monitor, para ficar claro para todos que entram aqui que existe sistema de monitoramento. Mas nem assim as jovens se intimidaram. Vou levar as imagens, vou fazer a gravação e entregar para a polícia, para ver se eles descobrem elas. Porque se não elas ficam aí, vai ter outras vítimas que vai acontecer a mesma coisa, que elas estavam com o intuito de roubar mais. Na sacola deixada para trás por uma das mulheres, foram encontradas várias peças ainda com etiquetas. Até roupas de crianças, biquínis, cintos e rasteirinha. Eu creio que seja roubada também, porque se fosse dela, ela tinha levado. A gente também tem alerta, outras possíveis vítimas aí a entrarem em contato com a polícia civil e verificarem se os objetos que foram deixados na primeira loja, se não são de sua propriedade. Para reaver isso aí e até auxiliar também na identificação e captura dessas pessoas que praticaram o furto. Desconfiar de todos, né? Infelizmente, os bons pagam pelos ruins. A gente tem que ficar demais de olho, né? Porque já é a segunda vez que acontece isso que eu pego. Então é isso. A loja estava vazia e elas conseguiram colocar, mas graças a Deus eu consegui pegar.